Já nos perguntaram se o tempo de parada é suficiente para conhecer uma escala? A resposta é sim. Pelo menos para quem é cruzeirista de carteirinha. Para esse perfil de cruzeirista, que curte o conforto de uma viagem com moda, com todas as refeições inclusas, shows, entretenimento sem fim e ainda de quebra conhece duas ou três cidades diferentes, que em alguns casos, muito mais do que isso, o tempo de parada do navio em cada cidade será de bom tamanho. Geralmente um navio atraca logo pela manhã e zarpa no final da tarde. O cruzeirista experiente já terá pesquisado, antes de embarcar, cada escala que vai conhecer e as principais atrações daquele lugar. Os que não querem perder tempo, pegam uma excursão do navio. Outros conhecem estes lugares por conta própria. Há aquele cruzeirista que contenta-se em simplesmente passear pelos arredores da cidade. Alguns passam um dia sentados à beira da praia, outros em bares, outros dão longas caminhadas. Quem é cruzeirista traça sempre o melhor roteiro de acordo com o seu perfil. Um cruzeirista não questiona se o tempo de parada do navio é ou não suficiente. Ele faz do tempo que dispõe o tempo suficiente e perfeito para ele. Sabe aproveitar o que de bom tem disponível em suas mãos. E quando tudo termina, define o cruzeiro com uma única palavra, intenso. Tudo o que viveu, que passou, que sentiu, são coisas que ficam marcadas para sempre em sua vida. As horas que passou em cada parada sempre terá sido tempo suficiente para se tornar inesquecível.